Matéria do Rafael Mio... Vocês sabem? Bora, quero ver aí. Você que tá me assistindo, que já sabe, conhece. Sabe como é que é a manha daqui desse canal. Como é que a gente chama o homem mais bonito. Quero ver se vocês sabem mesmo. Qual o nome do homem mais bonito do portal mais relevante de motociclismo do Brasil? Ele é só bonito nesse portal, tá bom? Porque ele é o homem mais bonito do motu.com.br Portal do motociclismo mais relevante deste país varonil É ele, ele é o homem mais bonito deste portal chamado motu.com.br Ele, Rafael Mio... Kawasaki Ninja ZX4R Impressiona com motor de até 80 cavalos É o diabo verde O diabo verde Kawasaki lançou o capirotinho Esportiva lançada com inédito motor de 4 cilindros De 399 centímetros cúbicos de cilindrada Que ultrapassa os 15 mil RPM Conheça os detalhes É um... Eu vou chamar de pequeno capiroto Kawasaki do Brasil Eu mudei o apelido de vocês, tá? De... De tartaruga ninja Será agora Diabo verde Tá bom? Diabo... Mas o mestre splinter Você continuará sendo Mestre splinter Kawasaki Ninja ZX4R Foi oficialmente apresentada nos Estados Unidos E na Europa Nesta quarta-feira Primeiro de fevereiro Após tempos de rumores O modelo finalmente ganhou vida Algo que havíamos adiantado Estar próximo de acontecer A motu.com.br Em reportagem no motu Como destaque A moto traz o inédito motor De 4 cilindros Que pode gerar até 80 cavalos De potência Gente, que loucura Isso significa Que não se trata De uma substituta Para a Ninja 400 Mas sim Um modelo Para quem deseja Subir alguns degraus Em esportividade Chupa MT30 Chupa Picolé de chuchu Yamaha A ZX4R Traz uma configuração Semelhante A vista Na ZX25R Que é a mesma moto De 4 cilindros Só que lançada lá Na Ásia Que muita gente Ah, vem pra cá Vem pra cá Não vem Porque é complicado É uma moto Muito de nicho Porque existem Isenções fiscais Lá nos países asiáticos Para esse tipo De motocicleta Mas a Kawasaki Vai trazer essa moto Pra cá, viu gente Parece que já está Confirmada Pra cá, Brasil Mas vamos lá Também de 4 cilindros Que é a ZX25R Que é também de 4 cilindros Que é vendida Em certos mercados asiáticos Mas agora Em cilindrada maior O modelo desembarca Na Europa A partir do segundo semestre Enquanto já está Está disponível no site Nos Estados Unidos Mas as vendas Gente, essa moto Vai ser muito vendida Lá nos Estados Unidos Você está doido Mas as vendas Também começam Somente na primavera americana A partir de março Existem versões Da ZX4R ZX4RSE E a ZX4R Que deve sair fogo Labareda Pelo escapamento E deve ter A função Hyperspace Power Power em Hayabusa Que pode variar De acordo com cada mercado Para os Estados Unidos A escolhida A ZX4R Que é essa Que tem a função Hyperspace Power em Hayabusa Que tem preço De gente Olha 9.699 dólares Por lá Tá bom pra vocês Tá bom pra vocês Tá bom Pois é 9.699 dinheiros Lá nos americanos Vai vender Feito água Porque o cabra Ele não precisa De uma moto De mil cilindradas Ele vai ter Um pequeno demônio Desse Que ele vai atingir Velocidades Da luz Como diz O estúpido Dono de MT-03 Das luzes Velocidade das luzes Então se for As luzes de cabelo dele Motor de alta performance Não é comum Vermos motores De 4 cilindros Abaixo das 600 cilindradas Mas eles são Compactos E capazes De gerar Alta potência Em alto giro Mas esse novo projeto A Kawasaki Desenvolveu Este tetracilíndrico De 399 cilindradas Que entrega 77 cavalos De potência Com o uso Do Ram Air A potência máxima Vai a 80 cavalos Segundo a fabricante Dados para a Europa O sistema Ram Air Consiste com uma Entrada de ar Localizada no centro Da carenagem frontal Que aumenta a eficiência Esse mesmo sistema Também usado Pela Suzuki Em algumas motos Ainda é usado De acordo com a empresa O propulsor Foi desenvolvido Para combinar Forte torque De baixa e média E média faixa De rotação Com forte potência Em altas rotações E em todas as situações De pilotagem Segundo as informações Obtidas pelo Motor O torque O torque deve ficar Deve ficar na casa E o RR Que vai ter o velocidade Da luz Da luz Estão indo para os braços E indo para os braços do capeta Comprando essa moto Não vai ser brincadeira Toda iluminação Eu estou rindo de nervoso Toda iluminação Da GZX4 É porque o povo vai pensar Gente essa moto deve ser leve Deve ser leve pra caramba Deve ser leve Deve ser bem legal E o povo vai se matar A vontade nessa moto Essa moto é a alegria Do demônio Do mochão de criança Toda iluminação E estou falando A moto é boa gente Por mais que vai ter De gente aí Partindo dessa Para pior ZX4 R É toda iluminação Em LED Eu estou rindo de nervoso Leiam a matéria completa Lá no motu.com.br Vamos lá Ficha técnica Está aqui O que importa Eu quero ver a relação Peso potência Gente ela tem menos De 200 quilos Obviamente É uma moto esportiva Peso de 188 quilos Deve ser o peso completo Tanque de 15 litros Gente que loucura Roda 17 Seis marchas 77 cavalos Com potência E aí ela com Ram Air Ela vai para 80 cavalos Com essa admissão E aí Camila de mim Presta atenção gente Essa moto Ela vai ser A Alegria De muitos Que curtem Uma moto Com custo benefício Muito bom Eu tenho certeza Eu estou falando aqui Porque a Kawasaki Aqui no Brasil Pelo menos Ela sempre Teve jogo Sempre foi uma empresa Que traz novidades Sempre foi inovadora Sempre trouxe produtos Com uma diferença Muito curta Quando o lançamento É mundial Assim como a Honda A Honda também faz Dois anos De diferença Que é o processo De homologação É normal A Kawasaki Eu vou colocar aí Que ela sempre faz Mais ou menos No mesmo período Da Honda Talvez a gente consiga Essa moto Ano que vem Informação Confirmada Diretamente Pela Kawasaki Mestre Splinter Aqui falando comigo Aqui ao vivo E ele confirmou Tá aí Segundo semestre De 2023 Esse pequeno Capiroto aí ZX4R Estará No Brasil Disponível No Brasil Tá Nos concessionários Kawasaki do Brasil Diabo verde Eita Vai ser uma moto De um custo-benefício Absurdo Pro cara Que não quer Comprar uma 1000 Ou uma 900 O que quer que seja Essa moto Ela vai ser uma opção Muito legal Porque É uma moto De velocidade Tá gente É uma moto Que vai Você percebe Até pela Rotação do motor É uma moto Que ela não vai ser Uma moto Pra rodar na cidade Não vai ser Vai ser uma moto Muito incômoda Pra rodar na cidade Então É uma moto Pra diversão É uma moto Feita para se divertir Pra galera Que quer performance Pra track day Pra curtição Não vai ser uma moto Econômica Não é o perfil Dessa moto E É isso Agora Pelo que eu Já conheço Da Kawasaki Ela vai lançar Essa moto Aqui no Brasil Com um custo Benefício Muito bom Tenho certeza Como eles sempre Fizeram É uma pena Que nos últimos Três anos A Kawasaki Tem passado Por dificuldades Na sua cadeia Produtiva É compreensível Eles nunca Negaram isso Pelo menos Com a gente Que é produtor De conteúdo Criador de conteúdo A Kawasaki Sempre foi muito Honesta Eles estão com Uma dificuldade Na cadeia Produtiva Eu espero Que isso passe Logo Pra que eles Possam Estar Nos cabeças Sempre lançando Motos Mas a pandemia Realmente A partir de 2020 Eles tiveram Muita dificuldade Eles ainda Estão com dificuldade De trazer Algumas motos Em quantidade Mas eu acho Que com a vinda Dessa moto Eu espero Que mude Os ares Tenham essa mudança De ares Para a Kawasaki Que ela retome Processo De novos Lançamentos Não vou ser Redundante Mas sempre Trazendo Preço Competitivo Podem aguardar Essa moto Ela não vai ser Aquela coisa Flopada Que os caras Trazem Num preço Absurdo Que o cara Vai pensar Pô velho Eu vou trazer Essa moto Eu vou comprar Uma 400 Ou vou comprar Uma 1000 A diferença É tão pequena Então eu tenho Certeza que os caras Vão trazer Essa moto Aqui pro Brasil Com preço Muito competitivo Lembrando É uma moto Para quem tem Condição de manter E é uma moto Para brincar Não é moto Para o dia a dia É uma moto Que vai ser Cara de manutenção É uma moto 4 cilindros Galera E ela vai ser Uma moto Gente Um pequeno capiroto Só para vocês Terem uma ideia Um comparativo A nova Hornet De motor 750 Ela tem 92 cavalos Ela tem 7,6 kg de torque E esse pequeno demônio Que vocês estão vendo Aí na tela Tem 77 Quase 80 Chega a 80 Com 4 kg de torque Só para vocês terem ideia Então muita gente Vai pensar assim Pô eu vou pagar O preço de uma nova Hornet Claro que vai ter gente Comprando Hornet Mas essa moto Ela vai chegar E estou aqui Apostando Pelo que eu conheço Da Kawasaki Vai chegar com um preço Muito competitivo E vai fazer muita gente Deixar de comprar Uma moto 750 Uplo É um preço de uma nova Hornet E se divertir muito Com custo benefício Legal Lembrando que peças Kawasaki São absurdamente caras Então toda moto Kawasaki Tem que ter seguro Galera É regra É regra Se você cair com uma moto dessa, a carenagem vai custar 10 mil reais, 15 mil reais Um farol desse, 10 mil reais É coisa da Kawasaki, que ela precisa inclusive melhorar Pessoal da Kawasaki, vocês tem que melhorar essa questão de preço aí Porque se o cara cair com a moto de vocês, qualquer moto é PT Então todo mundo que tem Kawasaki tem que ter seguro, seguro completo, um bom seguro Mas o cara vai pensar duas vezes antes de embarcar numa Hornet Na nova Hornet Por quê? 92 cavalos, vai ser um canhão Mas o preço não vai ser convidativo de uma nova Hornet Aí o cara vai pensar, pô cara, vou pegar uma Kawasaki, uma Ninja Uma ZX400R, de 400 cilindradas Que vai custar bem menos do que a nova Hornet Moto esportiva, moto que não é esportivada, é esportiva mesmo Muito mais barata E com 80 cavalos Então vai ser Vai ser uma moto muito legal E eu acho que vai ser sucesso de vendas no mundo inteiro Parabéns a Kawasaki Nova Diabo Verde Eu acho que vai ser sucesso de vendas no mundo inteiro E eu acho que vai ser sucesso de vendas no mundo inteiro E eu acho que vai ser sucesso de vendas no mundo inteiro E se você gosta de vendas NO pessoal